Bem-vindo ao canal Mengão em 60 segundos, aqui você não perde nenhuma notícia sobre o mais querido, já vamos deixando também os créditos da reportagem para o site Fla Resenha, e também vamos trazer nossa análise sobre o assunto, você sabia? O ex-jogador e comentarista Neto, estava ao vivo no Donos da Bola, programa da Bandeirantes, e atacou Tite, técnico da seleção brasileira, com xingamentos, acabou, Tite, filho de uma P, desgraçado, eu falei que era o Neymar para bater, a culpa é do Tite, o Neymar deixou de bater o pênalti, o maior batedor de pênalti do mundo, seu sem vergonha, você não merece estar aí, você deveria deixar o Neymar bater o pênalti, se o Neymar faz o gol, ainda teria chance do Alisson pegar, e depois o Marquinhos fazer, disse Neto, que seguiu falando sobre o treinador da seleção brasileira, seu burro, burro, seu idiota, acabou com o país, um país sofredor, um país que as pessoas pagam 300 reais por uma camisa, você levou a sua família, você não pensa no povo, nas pessoas que estão na rua, seu idiota, você perdeu a copa do mundo mais fácil, mas o maior responsável por essa eliminação da copa é o técnico Tite com suas manias e ações irresponsáveis, tipo não convocar Gabigol, levar Dani Alves e não colocar o Neymar para bater pênaltis, concluiu o ex-jogador, para nós do canal Mengão em 60 segundos, é nessas horas, que em momentos decisivos, ainda mais em disputa de pênaltis, o atacante do mais querido não perderia as cobranças e evitaria a eliminação precoce do Brasil na copa do mundo, então não esqueça meus flamenguistas de plantão, já deixe sua opinião, o que vocês acharam da notícia, será que nosso craque Gabigol faria diferença, e o craque Neto tem razão, sua opinião é muito importante para o Mengão, e deixe seu like, créditos da reportagem para o site Fla Resenha.